O campo acadêmico relacionado ao esporte, felizmente, o que a gente vê é um crescimento, um crescimento bem exponencial, tanto na quantidade de pessoas interessadas em pesquisar esporte com seriedade, como também na qualidade das pesquisas. Então, para exemplificar isso, o grupo de comunicação esporte de Intercom, para mim, ele é um termômetro. Então, durante muito tempo, a gente vivia de 12, 13 trabalhos por Congresso Nacional. Cada Congresso tinha 13, 14 trabalhos no máximo, o grupo lutava para sobreviver, aí o grupo morreu. Aí, de uns tempos para cá, a gente vê que a gente tem experimentado um crescimento muito grande. O ano passado, em Foz do Iguaçu, já teve um número recorde de trabalhos, de 34 trabalhos. Aí, agora, pulou para 52. Então, a gente percebe que o fruto dos abenegados do passado, tipo o Ronaldo Elal, o Zeca Marques, o Márcio Guerra, começa a dar fruto pelos pesquisadores e pelos acadêmicos que esses baluartes do grupo vão formando. E aí, a gente vê com isso um incremento da produção, tanto em quantidade quanto qualidade. O que, para mim, é bastante gratificante. E outra coisa que acho importante ressaltar é que também a gente tem visto pelo grupo uma amplitude de temas abordados nessa relação de comunicação e esporte. Então, no início do grupo, a gente abordava-se muito a relação do jornalismo com o futebol. E a gente vê que, hoje, o jornalismo, o futebol, a questão da identidade, muito pelo trabalho do Ronaldo Elal, tudo depois do Zeca, do Márcio. Mas a gente vê que, hoje, a gente tem outros temas que trazem a comunicação para o esporte, e levam o esporte para a comunicação, que estão sendo abordados por pesquisadores do grupo, que faz com que essa relação entre esporte e comunicação se amplifique. Então, eu vejo perspectivas muito positivas aí, porque a academia traz uma visão crítica. E, com isso, eu acredito que os processos gerenciais, mesmo o processo de relacionamento do esporte com a comunicação, etc., acabem crescendo e isso, de alguma forma, repercuta no mercado. Atenção Atenção Tchau.